Olá, gente! BBB23 está a começar com muito fogo e muito amor, como pode ver aqui... É que você é mais que eu te amo. Não, mas eu vou te falar, caralho, isso é um... você... você é uma garota, é um sonho de todo mundo. Não deixou eu falar, falei que você era especial e tal, falei isso, você não escutou? Esses dois, eu shippo, gente. Ela tá sempre sorrindo. Aqui eu pedi um beijo. Mas não beijo. E aí, na festa, na primeira festa, finalmente, gente, aconteceu. Olha só pra esse beijo, gente. Nossa. Que beijo gostoso, porque os dois têm uma química, um romance aí, que ninguém entendia só os dois, mas finalmente aconteceu, né, gente? E também o Gabriel e a Bruna se beijaram depois do Gabriel a mostrar que quer beijar ela por quase a festa toda, né? Agora estão aí toda hora beijar. O que vocês acharam? Então, gente, a Anitta também veio cantar e a Bruna e o Gabriel decidiram se pegar pra dançar nas músicas. É normal, assim, porque é festa, mas, gente, aconteceu muita coisa aí na casa que ela até nem lembra. Nossa, gente. E também, deixa eu só vos dizer que a primeira prova de lida, como podem ver aí, tá acontecendo muita coisa, gente. A Bruna ganhou. Ai, gente. Podem ler tudo o que tá acontecendo aí pra vocês entenderem muito bem o que tá acontecendo. Eu tô muito feliz pra torcer para as mulheres ganharem também BBB23. Nós precisamos, as mulheres estão muito fortes pra torcer por elas, mas, gente, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Agora já se formaram grupos e não sei mais quantos e já estão a escolher quem é que vai no paredão, que é o Gustavo e a Ki, a Bruna aí que escolheu, né? Sim. O que vocês acharam que tá acontecendo? O que vocês acharam que tá acontecendo?